Essa agora é uma daquelas histórias do cara que tem a mulher e que toma a maior galha Sig, 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 segura o bancadão Aponte o dedo na cara do chivudo Aponte o dedo na cara do galhudo Aponte o dedo na cara do chivudo Diga que ele é cor, nem grite pra todo mundo Aponte o dedo na cara do chivudo Aponte o dedo na cara do galhudo Aponte o dedo na cara do chivudo Diga que ele é cor, nem grite pra todo mundo Quando ele sai de casa, ele sai tirando onda Sai dizendo que é o cara que em casa ele é que manda Olhe lá na casa dele, já está gostosona Se perfumando toda, esperando a vizinhança Aponte o dedo na cara do chivudo Aponte o dedo na cara do galhudo Aponte o dedo na cara do chivudo Diga que ele é cor, nem grite pra todo mundo Tá vendo aí? Pois é, o cara tira a maior onda Mas no fundo, já sabe, né? Latitude 10 Quando chega no forró, chega todo focado Não sabe que sua mulher já ficou com o Ricardo Sai dando tchau pra todo mundo Mas no fundo, todo mundo sabe que ele é um chivudo Aponte o dedo na cara do chivudo Aponte o dedo na cara do galhudo Aponte o dedo na cara do chivudo Diga que ele é cor, nem grite pra todo mundo Aponte o dedo na cara do chivudo Aponte o dedo na cara do galhudo Aponte o dedo na cara do chivudo Diga que ele é cor, nem grite pra todo mundo Chora, meu saco Pois é, meu irmão É isso mesmo O cara não tem jeito